Hoje eu vou ensinar pra você a forma correta de plantar laranja em vaso, é isso mesmo. E o melhor de tudo vai ser com materiais reciclados, pra você ter o máximo de produtividade aí e uma planta linda pra alegrar bastante você e a sua família também. Eu sou o Márcio, esse é o Cantinho de Casa, então chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Aqui pessoal, como vocês podem ver, eu tô usando aqui um vaso reciclado, ele já tem uns furos aqui no fundo, olha. Tem seis furos aqui no fundo, isso é muito importante pra drenagem. E aqui eu tenho um pedaço de papel toalha que eu vou usar pra tapar esses buracos aqui, pois isso vai fornecer um material filtrante pra impedir, pra ajudar a impedir de sujar a superfície aqui. Vou colocar em todos os buracos aí. Fica assim. Beleza? Aqui pessoal, como eu tô usando material reciclável, eu tenho aqui argila expandida com areia grossa. Márcio, se eu não tiver argila expandida, o que eu posso usar? Você poderia usar, ao invés de argila expandida, você poderia usar caco de telha, você poderia usar brita, você poderia usar cascalho. Esse material é muito importante pra drenagem do vaso. Isso impede que as raízes da sua planta se apodreçam. Pois se você não colocar isso, infelizmente, tem uma grande chance das raízes da sua planta apodrecerem. Principalmente no período chuvoso. Quando chove demais, a terra fica molhada 100% do tempo. O ideal é que a água passe pela terra do vaso e não fique presa na terra, de forma nenhuma. Aqui eu vou colocar em torno de 7 cm de altura desse material aqui. Lembrando que esse aqui eu tô usando material reciclado, pessoal. Ah, mas essa areia sua tá muito escura. Esse aqui é material reciclado. Então, por isso que ele não tá aquela argila expandida, laranjada, clara, né? Nem a areia tá aquela areia da forma convencional que a gente vê aqui em depósio de material de construção. Vai ficar assim uns 7 cm de altura, que já é o suficiente. Aí você vai completar com terra. E eu não tô fazendo propaganda de terra nenhuma, pessoal. Você pode usar terra de jardim aí mesmo. O ideal é que seja terra escura. Por quê? Porque a terra escura é mais rica em nutrientes. Márcio, o que são essas pontinhas brancas aí na terra que você está utilizando? Isso aqui, pessoal, chama vermiculita. Márcio, vermiculita, o que é isso? Isso é um material que vai ajudar na drenagem. É esse material aqui, ó. E se eu não tiver vermiculita, Márcio? Você pode usar areia grossa ou pode usar isopor. Eu prefiro o uso de isopor, pois ele ajuda a manter a umidade na terra igual a vermiculita. Entendeu? Aqui eu coloquei 15% misturado nessa terra aqui de vermiculita. Com 85% de terra. Essa altura aqui já está ok. É muito importante você misturar a vermiculita, pois ela vai ajudar na drenagem. E essa parte inferior aqui da terra, é importante que ela tenha a melhor drenagem possível. Igual eu falei para vocês. Para impedir aí que as raízes da sua planta possam realmente apodrecer e gerar algum fundo. Agora eu vou tirar aqui a muda. Tirar a muda aqui desse pinte que vem. Tem que tomar muito cuidado nessa etapa, pessoal. Vou tirar com todo carinho aqui, ó. Tomando bastante cuidado para não asbalar as raízes da muda aí. Olha só. Vai sacar a muda mesmo. Primeira coisa que a gente vai observar. Você tirou a muda aí, ó. Você vai tirar essas ervas daninhas. Que aparecem aqui. Esse material. Um papel, alguma coisa. Algum mofo que tiver também. Você tem que retirar. Para isso não atrapalhar aí. O desenvolvimento. Para a sua plantinha. No futuro. Beleza? Aí o que eu vou ter que olhar aqui? Eu vou olhar para ver se tem raízes rodeando o vaso. Está vendo? Nesse caso aqui não tem raízes rodeando o vaso. Então não tem problema. O que eu já posso fazer? Já posso pegar essa muda. E já colocar ela aí. E já colocar ela aí. Diretamente. No vaso. Você tem que deixar ela perpendicular. Perpidicular, pessoal. É que ela fique 100% retinha aí no vaso. Você pode colocar um calço de terra aqui embaixo. E ela aqui está firmada. Está em um ângulo de 90 graus. 90 graus é um ângulo reto. Para quem não sabe, né? Igual a parede em relação ao chão da sua casa. Beleza? Aí o que você vai fazer agora? Eu vou completar aqui o lado do vaso com a terra. Só que você não vai preencher 100% não. Eu vou ensinar para vocês agora o pulo do gato aí. Para você ajudar ela a fritificar muito mais rápido também. Vou rodear a muda aqui. Com a terra. De forma uniforme. Depois a gente vai fazer um esquema de camadas agora. Vocês vão entender. Aqui eu vou usar o adubo pipocador. Para quem é aluno aí do cantinho de casa. Sabe que é adubo que eu estou usando. Se você não é aluno do cantinho de casa. Eu vou deixar uma receita de um adubo aí fantástico. Para você utilizar também. No meu caso aqui. Eu vou usar o adubo pipocador. Que eu já tenho pronto. Esse adubo pipocador aqui. O bom dele é que ele é pipocador para a produção. Agora que eu fiz essa camada aqui. Eu vou cobrir com terra novamente. E aí. Eu vou colocar mais adubo. Lembrando que eu vou deixar na descrição o adubo aí. Gratuito. Que você não gasta nada. Esse aqui é o adubo pipocador. Para quem é aluno aí do cantinho de casa. Tem a receita lá no material lá. Do curso. Tá? Beleza. Mas você não necessariamente precisa usar o adubo pipocador não. O adubo pipocador é melhor. Mas você pode usar a receita que eu vou deixar gratuita aí. Na descrição do vídeo também. Eu vou acabar de completar aqui. A terra do vaso. Márcio. Por que você não escariou o torrão da muda? Pessoal. Não escariei o torrão da muda. Por quê? Pois ela não estava tomando completamente o material do torrão. O que você vai fazer agora? Você vai usar o peso do corpo. Para compactar essa terra. E agregar aí. A terra do torrão. A terra nova. Isso aqui é muito importante. Beleza? Agora eu vou completar com mais terra. Essa terra superior aqui você nem precisa compactar ela muito não. imediatamente ao fazer isso aqui o que eu preciso? Eu vou criar um mecanismo de proteção da umidade do solo. Eu vou utilizar aqui argila expandida para colocar sobre o vaso. Você poderia colocar aqui cobertura morta. Você poderia colocar aqui caco de telha. Você poderia colocar aqui material da sua preferência aí. Mas não pode ser brita. A brita é muito pesada e pode compactar o solo. Além disso a brita ela é muito rica em calcário. Ela pode ir atrapalhar o pH do seu solo também. Deixando ele extremamente básico. Então tem que tomar esse cuidado aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou regar imediatamente. De forma bem abundante. Pois essa primeira rega aqui é fundamental. E você tem que fazer ela de forma. Em que mole 100% a terra do torrão. Você vai esperar essa água aqui descer. E você vai regar imediatamente. Lembrando pessoal que essa muda que eu plantei aqui. Trata-se de uma muda enxertada. Isso é. Esse aqui é o cavalo. De uma muda plantada por semente. Eles fizeram enxerto de um galho aqui. Que já estava maduro o suficiente aí. Para produzir. Se você fizer o processo aí da forma correta. Olha só que coisa maravilhosa. A quantidade de flores aí. A quantidade de laranjinhas que você vai ter também. Pessoal isso aqui é coisa maravilhosa. Isso aqui é bênção pura né. Olha só a quantidade de flores aí. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Isso aqui você pode ter esse resultado aqui. Em torno de 6 meses. Depois que você plantar. Se você ficou comigo até o final. Diga assim. Márcio eu estou com você aqui até o final. Pois com certeza eu Márcio não vou me esquecer de você. Vem cultivar frutíferas em vaso você também. Lembrando que eu deixei diversas dicas aí. Na descrição do vídeo. E no primeiro comentário também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já deixa aquele like aí. Aquele abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.